Olá pessoal! Hoje estamos aqui dia 20 de dezembro na Vila Lela e aqui estão os meus amigos e a gente está fazendo uma recolta de alimentos para ajudar as famílias carentes, igual a gente fez o ano passado. Versão 2.0 agora. É, versão 2.0. E então vocês já conhecem aí o Giovanni, agora contamos com a ajuda do Vinícius e do Daniel. E a gente já arrecadou um pouco de alimento ali, que vocês podem ver. Coloca pouco nisso. Ai, que horror! Sabe o que é? É que o ano passado a gente conseguiu arrecadar bem mais em uma rua só, só que esse ano aqui está mais fraquinho. Mas a gente vai conseguir ainda, a gente vai conseguir. O mal que Deus ajudou está nublado, ai graças a Deus. E daí agora a gente vai continuar a recolta de alimentos, então vamos lá. Agora cada um vai se dividir para uma casa para começar a recolta novamente. E eu acho que vou por aqui. Aqui está tão vazio, eu acho que está vendendo a casa. Então eu vou para lá. Tem uma paradinha aqui para filmar. O povinho está tudo ali, não sei se vocês conseguem enxergar. O Daniel está aqui e o resto está atrás do caminho. Mas eles estão ali agora, vindo, olha lá. Ah, então aqui está o Giovanni, Vinícius, Daniel. Como está aí a arrecadação? Tá legal. Tá boa? Tirou o susto do começo. E aqui está o que a gente arrecadou. Olha, tem o saco, aquele ali, aqui. Tira as bolachas. Tudo? Tira as bolachas. Não, 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 pera. Grava aqui a quantidade de bolacha. Olha, essa família vai ficar feliz, as crianças vão ficar felizes, gente, de receber essas caixas. Que bom. Então, vamos embora continuar. Bom, pessoal, a gente deu uma parada aqui agora para mostrar para vocês o quanto a gente conseguiu arrecadar. Daí está aqui embaixo. Tudo isso aqui. Primeira leva. Ainda tem mais uma hoje, no mínimo mais uma em... amanhã? Sim, amanhã. Amanhã ou depois, não sei. Então a gente vai conseguir arrecadar bastante, gente. Graças a Deus, foi mais do que o ano passado, assim, no primeiro dia. Porque dessa vez nós estamos em quatro integrantes. Isso aí. Três de mim. Três de mim. Três de mim. Então, pessoal, vai ter que subir agora. Subir a rua. Agora, está todo mundo cansado com essas coisas super pesadas e nós vamos subir nessa rua, gente. Ai, meu Deus. Lá vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é um pouco do material arrecadado. Aqui tem mais os macarrões, óleos. Acho que é chocolatado. Ali tem umas bolachas, leite. E aqui a gente distribuiu mais os outros alimentos que a gente conseguiu hoje, no primeiro dia. E isso é a sujeira do impacto. Olha a quantidade de açúcar. Olha o feijão. Feijão. Para fazer feijão. Farinha. Fica café. E tem umas coisas aleatórias, ó. Milho, ervilha e doce de leite vai aonde? Não sei se é. Mentilha. Ali eu acho que é sal. Fica farinha de trigo. E aqui está o povo da coleta. Ah, mas o Giovanni se escondeu. Ele também se escondeu. Bom, então aqui o Giovanni já fez a contabilidade de tudo que a gente arrecadou hoje. A gente fez até uma aposta de quantos ia ser. E o Vinicius acabou ganhando. Ela deu sua aposta ali em cima, para vocês conseguem enxergar. Eu exagerei na aposta. E a gente arrecadou quanto? 81 quilos... 81 quilos e 160 gramas. Ó, bastante, né, gente? Do primeiro dia. Foi isso aí que a gente arrecadou hoje, gente. Dia 20. Mas depois continuou no outro dia. Não sei, continua hoje. A gente arrecadou esse monstro aqui. Oi? A gente arrecadou esse monstro aqui. A gente arrecadou... Eu estou ligada. Oi, pessoal. Já é dia 22 e nós vamos recolher as cartinhas de Natal aqui no Brasil. Não sabe? Fica com as cartinhas de tempo ali. A gente vai recolher sete cartas. A gente está fazendo as nossas coisas. Então... Vem... 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 Música Gente, vamos apresentar o povinho que está com a gente aqui no dia 22. O Guilherme, que vocês já conhecem. O Giovanni do Natal passado, vocês lembram dele aí, né? É, fazer o quê? Dessa vez temos o Daniel para ajudar. E o Lucas, nosso novo integrante. Tem o Daniel. Esse é o Daniel, que é o mais importante. Não, estou filmando vocês dois aí. Estou filmando vocês dois. Oi gente, a gente acabou de comprar o arroz aqui no Caipú. E o povinho está ali na frente, olha. Eu quase não apareço porque eu fiquei segurando a câmera, viu pessoal? Agora a gente vai arrecadar mais um pouco, depois voltar para casa. Na verdade a gente vai passar em casa, descarregar o arroz. E daí vai atrás mais situações na rua. Aqui está os arroz que a gente comprou. Graças a Deus a gente conseguiu mais três sacos de arroz esse ano. Não foi tudo no nosso bolso. Amém. Amém. Oi gente, começou a chover. Então, eles estão ali na frente. E eu também estou indo, voltando embora. A gente vai passar na casa de uma prima minha, pegar uns alimentos. E daí a gente já vai ter que parar por causa da chuva. Também porque está escurecendo. Bom pessoal, esse daqui então foi o que a gente arrecadou aqui na Vila Pioli. Tem esse daqui, tem os arroz que a gente comprou ali. Aqui na cozinha tem mais, olha. A gente conseguiu mais os alimentos que estão aqui. E mais os que estão aqui nessa caixa. Caixa não. Oi pessoal, agora estamos aqui na casa do Giovanni. E a gente conseguiu aqui montar as cestas. Ele que também conseguiu uma doação e comprou aí os panetones. Olha que legal. E o refrigerante. Então a gente conseguiu sete cestas, mais os panetones, refrigerante. E aqui ainda tem frango, Popô. Olha que legal. Eles vão ter uma ceia muito farta esse ano. Está bem melhor que o ano passado, né? Bem melhor. Bem melhor que o ano passado. E ali está o Giovanni, que eu pinto a cara dele de branco, olha. Porque a máscara de Papai Noel é meio assustadora. Ele vai pôr para vocês verem aí. Ele chama e bonho. Olha a máscara de Papai Noel, gente. Já fica assustadora com o olho branco. Imagina isso em olho branco. Partiu traumatizar crianças. Partiu traumatizar crianças. Então, agora a gente vai começar a carregar lá o frigorim com a família do Giovanni. E vamos lá. Oi, pessoal. Agora a gente está indo fazer a entrega. Que está o Giovanni. Ele vai pôr a máscara de Papai Noel, vai morrer de calor. Daqui a pouco. Nós estamos no Fiorina, é isso? No Fiorina. Gente, eu falo tudo errado. E aqui está o Daniel também. E aqui desse lado estão as caixas das cestas básicas. A gente vai entregar quatro delas e depois a gente vai voltar para pegar mais. Põe a máscara, Giovanni. E aqui está os pais do Giovanni. Que... Foi! Aqui está o Giovanni Medonho. Eu acho que ele está no homem dele. Eu acho que ele vai traumatizar crianças. Oh, oh, oh! Crianças! Estou aqui medonha, né? As crianças vão ficar com medo. As crianças vão ficar com medo, gente. Como não vai poder filmar a entrega, a gente está filmando assim. A gente indo. Gente, a gente fez a primeira parada agora para a gente chegar. O Papai Noel do mal. E aí está o nosso Papai Noel do Halloween. O meu... Oi, gente. Vim finalizar o vídeo porque a gente não deu para gravar as entregas. E daí o vídeo ia terminar de um jeito muito estranho. Então eu vim aqui para finalizar. Bom, a gente foi entregar as cestas básicas e foi muito engraçado. Porque vocês lembram da tua máscara de Papai Noel com o Giovanni e tal? Então, nós chegamos na primeira casa. A criança olhou assim para o Giovanni. E falou assim, Papai Noel. Daí o Giovanni, o que foi, né? Daí a criança, assim, tenho medo de você. E o Giovanni já tirou a máscara, não usou mais nenhuma casa. Então foi bem engraçado. A gente estava muito calor dentro do fiorinho. A gente lá, meu Deus, que calor. Cheguei até a passar mal. Fica com enjoo. Sempre, todo ano, tem enjoo de entrar ali. Não sei, por causa de balançar, de estar num lugar fechado, sabe? Mas vale a pena para a gente ver o sorriso no rosto das pessoas, né? Esse ano teve bastante ajuda. Então, eu queria agradecer o Vinícius. Eu queria agradecer o Lucas. Eu queria agradecer o meu amorzinho, o Daniel. Eu queria agradecer o Guilherme, né? Que eu tenho uma apelida de Larry. E o Giovanni, de novo, para a gente estar aí fazendo essas doações. E todo mundo que ajudou. A gente teve uma moça, a Laura, lá da igreja, que ela doou uma caixa de leite. Com todos os leitinhos, assim. Eu achei que era uma caixa que ela ia doar. Eu vi uma que doou uma cesta básica, bem dizer. Ela trouxe a sacola aqui, a Zola. Muito obrigada. A prima da igreja que ajudou. As pessoas que a gente bateu nas portas. Sei que não vai ver esse vídeo, mas muito obrigada. E minha prima Vanessa também que ajudou. Muito, muito obrigada. Eu agradeço a todo mundo que pôde ajudar. Porque fizeram o Natal de muitas pessoas melhor. A gente entregou cesta básica para oito famílias. Sete foram cartinhas. E a outra a gente deu para uma pessoa que estava precisando, que a gente conhecia. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também façam isso no Natal de vocês. Tem bastante lugar onde eles deixam as cartinhas para as pessoas recolherem e ajudar. E é muito legal que tem muitas pessoas que recolhem lá. E a gente era uma dessas pessoas. Eu gosto todo ano de compartilhar isso com vocês. Porque eu acho que coisa boa é uma coisa que deve ser compartilhada. Para as pessoas sentirem vontade de fazer também. Tipo, nossa, que legal. Vou fazer isso ano que vem também, sabe? Então, eu estou compartilhando aqui com vocês. Para ver se incentiva vocês a pegar as cartinhas de Natal. E ajudar as famílias que precisam. E é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.